Olá, seja bem-vindo a mais uma videoaula do nosso curso de Excel 2016. E nesta aula nós vamos utilizar a função SE. Essa função é útil quando desejamos retornar um valor baseado em um teste ou critério que iremos passar para esta função. Então temos aqui uma situação hipotética, onde temos um aluno e a sua nota, e temos que falar a situação deste aluno entre aprovado e reprovado. A situação do aluno será aprovada caso a nota que passaremos na célula C3 seja maior ou igual a 60. Caso esta nota não seja maior ou igual a 60, ou seja, se ela for uma nota menor do que 60, iremos retornar à situação reprovada. Neste caso, vamos utilizar a função SE. Desenhei um pequeno fluxo aqui para identificarmos melhor o resultado desta função. Então, o nosso teste lógico está representado por esta imagem com os campos arredondados e os resultados do nosso teste lógico estão representados por estes retângulos azuis. Então, vou digitar igual a nossa célula D3, onde iremos retornar na situação, e digitar a função SE. Neste caso, podemos identificar que a função possui três parâmetros. O teste lógico, que no nosso fluxo está representado pelo retângulo com os campos arredondados. Logo em seguida, temos o valor SE verdadeiro, que está representado pela seta verde e o resultado será o que está no nosso retângulo azul. E em seguida, temos o valor caso o teste lógico que passarmos aqui seja falso. Então, está representado pela seta vermelha, para identificar que o resultado é falso do nosso teste, e o resultado reprovado. Então, vamos lá. Neste caso aqui, em teste lógico, temos que passar a nossa condição, o teste que iremos fazer. Então, vamos verificar se a nota em C3 é uma nota maior ou igual a 60. Então, vou clicar em C3 e digitar a condição maior ou igual a 60. Pressionar ponto e vírgula para passarmos para o segundo parâmetro. Então, no primeiro parâmetro, fizemos o nosso teste lógico, a condição que irá retornar verdadeiro ou falso. Então, temos um valor à esquerda, o nosso operador de comparação, e no nosso caso é maior ou igual. Depois, um valor à direita, que será o valor que iremos comparar com C3. Então, caso C3 seja maior ou igual a 60, qual valor eu quero retornar? Neste caso, valor aprovado. Então, entre aspas, no segundo parâmetro, eu vou digitar aprovado com a letra A maiúscula. Ok? Então, vamos pressionar mais uma vez o ponto e vírgula. E agora, vamos indicar o valor se falso. Ou seja, caso esse teste lógico não seja verdadeiro, qual valor iremos retornar? Então, iremos retornar a palavra reprovado. Então, entre aspas, vamos digitar reprovado. Vamos fechar aspas e vamos fechar o parêntese da nossa função se. Então, perceba que a nossa função é composta basicamente por um teste lógico, depois um valor caso esse teste lógico acuse verdadeiro, e depois um valor caso esse teste lógico acuse falso. Basta seguirmos as nossas setas para identificarmos os valores. Então, vou pressionar Enter para obter o resultado. Perceba que, a nota 60, a situação é aprovada. Se mudarmos o valor, por exemplo, para 50 e pressionarmos Enter, vamos obter como situação a palavra reprovado. Ou seja, fizemos o teste lógico. C3 é menor do que 60. Então, como C3 possui valor 50, este teste lógico, esta afirmação é falsa. Então, o nosso fluxo seguirá para a seta vermelha, representando o valor reprovado. Na nossa função, podemos identificar aqui, no teste lógico sendo falso, ele irá retornar o valor do nosso terceiro parâmetro. Ok? Então, esta é a nossa função C, e a estrutura básica desta função. Porém, perceba que, com esta estrutura, podemos trabalhar apenas com dois critérios, com duas condições. Apenas um valor seja verdadeiro, ou um valor seja falso. Então, vamos ter apenas uma única condição, que iremos testar, e logo em seguida, o valor verdadeiro, e o valor falso desta função. Podemos ter outras situações, onde trabalharemos com três resultados de situações, ou até mais resultados. Para isso, será necessário utilizarmos a função C alinhada. Então, vamos ter aqui um novo teste, porém, com mais de uma condição. Então, perceba que nós vamos ilustrar agora o nosso pequeno exemplo com três situações, onde vamos ter uma nota menor do que 40, para representar a situação reprovada. Depois, teremos uma nota entre 40 e 60, para indicarmos a situação recuperação. E logo em seguida, teremos uma nota maior ou igual a 60, para indicarmos a situação aprovada. Então, se analisarmos o nosso fluxo, podemos perceber que vamos começar por uma condição, e caso essa condição seja falsa, vamos fazer uma segunda condição, para eliminarmos os valores que estão faltando no nosso primeiro teste lógico. Por exemplo, perceba que, ao testar se C3 é menor do que 40, quando este resultado retornar em aprovado, em verdadeiro, ok? Ou seja, quando este resultado for verdadeiro, se o valor for menor do que 40, ele vai retornar a palavra reprovada, que é a condição para todas as notas menores do que 40. Porém, quando retornar um resultado falso, ou seja, o número que estiver em C3 não for menor do que 40, nós ainda não poderemos afirmar, ou seja, se a nota não é menor do que 40, ela será maior do que 40. Então, nós não poderemos afirmar se o aluno está em recuperação ou aprovado. Então, ainda temos que eliminar essas condições aqui para que consigamos identificar a situação do aluno. Neste caso, vamos fazer um segundo teste lógico para identificar aonde está essa nota. Então, perceba que, se neste primeiro caso a nota for menor do que 40, automaticamente, a nossa condição será apontada para reprovada. Ele somente irá seguir este fluxo, este caminho do fluxo da seta vermelha, caso essa condição seja falsa. Então, neste caso, o valor sendo menor do que 40, automaticamente, o valor não sendo menor do que 40, automaticamente, ele é um valor maior ou igual a 40, que é a nossa segunda condição. Então, precisamos fazer o teste apenas desse valor ser menor do que 60. Então, neste caso, vamos perguntar se C3 é menor do que 60. Caso seja menor do que 60, como já sabemos que ele é maior ou igual a 40, então vamos indicar o caminho da recuperação. ou caso o valor não seja menor do que 60, ou seja, ele for maior ou a 40, o valor será aprovado. Então, vamos corrigir aqui o nosso retângulo, que está identificando o valor erradamente. Então, vamos ditar aprovado. Então, vamos indicar aqui que, caso a nota seja menor ou igual a 60, ele vem para recuperação. Caso contrário, ele mostra a palavra aprovado. Vamos, então, criar a nossa função com esses testes. Vamos ditar igual, C, abre parênteses, e vamos começar pelo primeiro teste lógico. Então, vamos perguntar se C3 é menor do que 40. Ponto e vírgula. Agora, vamos identificar o valor, caso esta condição seja verdadeira. Sabemos que, caso C3 seja menor do que 40, então, a situação do aluno será, automaticamente, a reprovação. Então, vamos colocar aqui, reprovado. Ponto e vírgula. Agora, nós temos que fazer o valor se falso. Ou seja, vamos seguir a seta vermelha do nosso fluxo que desenhamos aqui para ilustrar o nosso problema. Neste caso, aqui vamos aniar uma segunda condição C na situação onde o aluno, onde esse teste lógico que fizemos primeiro seja falso. Então, vamos fazer uma nova pergunta se C3 é menor do que 60. Então, vamos identificar aqui um outro se, abro parênteses novamente e faço o segundo teste lógico. C3 menor do que 60. Ponto e vírgula. Neste caso, agora vamos fazer o valor se verdadeiro desta condição anterior. Caso C3 seja menor do que 60, temos que indicar o caminho da recuperação, pois sabemos automaticamente que o valor, por ter não sido o valor verdadeiro aqui, e então o valor de C3 automaticamente é maior ou igual a 40. Então, vamos abrir aspas, vamos digitar aqui recuperação. Vamos fechar aspas, ponto e vírgula, e vamos abrir aspas e informarmos o valor se falso. A partir deste momento, se nós tivermos uma quarta condição, uma quinta condição, iríamos alinhando o novo CIS aqui até eliminarmos as situações de duplicidade das nossas condições. Então, como não teremos mais, caso o aluno não seja com a nota menor do que 60, sabemos que ele foi aprovado. Então, vou fechar aspas, fechar parênteses, vou fechar um novo parênteses, pois preciso fechar o parênteses do primeiro CIS e o parênteses do segundo CIS. Então, temos aqui duas funções CIS, uma alinhada com a outra, vou pressionar Enter para obter o resultado aprovado. Se colocarmos uma nota entre 40 e 60, neste caso, vou informar a nota 45, automaticamente, o resultado será recuperação. Se formarmos uma nota menor do que 40, o aluno será reprovado. Então, é isso. Espero que vocês tenham entendido o conceito da função C e de um alinhamento de uma função 5 e outra função C. Na próxima aula, vamos ver mais conceitos desta função. Um grande abraço e até a próxima. e até a próxima aula. Obrigado.